E no vídeo de hoje vamos fazer um tour atualizado aqui pela mercearia Agora estamos completando um ano e dois meses aqui funcionando, tá gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas Você que é novo aqui se inscreve, deixa o like e vamos para o vídeo, vamos mostrar tudo aqui na loja Ó, voou gente, passou rápido demais Passou voando, né? Gente, então vamos lá Já vou começar aqui pela bomboniera que a gente deixou bem arrumadinho Porque assim, quanto melhor tiver apresentado aqui os produtos, mais facilmente eles vendem, tá? Então aqui a gente tem aqui balafine, tá vendo? Esses doces de pote que saiu do pote e veio pra cá Mais fine, paçoquinha, prestígio Fine bananinha, fine dentadura Twix, Trento, ó Trento tô com esses dois aqui no momento Trento é campeão aqui de vendas Muito forte de vendas Tenho esse novo aqui que é o Star da Lacta que tá vendendo muito bem Tenho esses chocolates da Hershey's, ó Esse aqui branco Que é o Cookies E tenho também ao leite, tá? Barras de chocolate, ó Diamante negro É, ao leite E o Lacta branco Tem uns bolinhos aqui da Renata de Vertix E aqui embaixo Tortuguita Bombom Amor Que o pessoal acabou de vender um O pessoal gostou dele, tá? Baratinho e diferente aí Tortuguita Nucita E aqui embaixo Mais paçoquinha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também Esse balcãozinho aqui Que aqui é mais house, ó Tem uma variação de house Frigels, tá vendo, gente? Frigelgãos Que é um outro chiclete Que concorre com house Frigelgãos E o Trident, tá? Esses três Trident aqui só Tô sempre repondo Principalmente o Melancia E esse verde aqui, ó Que é o Herbal Flash São os mais vendidos, tá? Esse daqui é um novo Que eu trouxe Tô testando Que é o batom Que sobrou O batom tava aqui Mas aí eu dei espaço aqui pro Rush E trouxe ele pra aqui Pro cantinho Que tá acabando E o batom aumentou bastante, tá, gente? Então, assim Por enquanto Não consegui preço dele Vou dar uma estudada Vou fazer pesquisa de mercado E pesquisa de preço também Pra ver se a gente compensa Continuar trazendo o batom por enquanto Por enquanto vai ficar sem Sem acabar esses aqui Mais 30 aqui embaixo E Frigels e House Aqui embaixo também pra completar Tá bom? Aqui em cima, galera Eu tenho também, ó Doces aqui, ó Que é o doce de amendoim Esse aqui também é clássico De vendas E o campeão de vendas Aqui balas, ó 10 centavos Chiclete Mais bala Tenho aqui umas Algumas coisinhas nesse pote aqui Aqui tenho essas bolinhas de chocolate O pop Que aumentou pra 40 centavos Mas o pessoal continua comprando normal, tá? Esse pirulitinho aqui de 25 centavos E tenho o marshmallow de 30 centavos aqui solto, tá? Tem o marshmallow lá também no painel, ó Tá bom? Gente, feito isso Vou mostrar pra vocês aqui agora A parte aqui do balcão refrigerado, tá? Que são as cervejas A gente colocou o preço agora Brama, Brama Zero, Skol Local Tenho aqui o energético TNT E esse aqui é um guaramil Aquele guaranazinho com açaí Tá? Aqui embaixo tem de novo mais guaraná com açaí Tem a manteiga Nosso requeijão acabou Mas aí em breve a gente vai fazer a reposição Salsicha também tá acabando Mas tem aqui nessa bandejinha Vitamil e o pirakides Que é o campeão, ó Campeão de vendas Aqui embaixo tem os produtos da Pif Paf, tá gente? Que não pode ficar fora da geladeira Acima de 22 graus Então tá refrigerado aqui É a bisnaguinha de mortadela Aqui é a calabresa de meio quilo Tá? A linguiça calabresa de meio quilo Aqui embaixo tem os Gatorade, ó Cinco reais Quale que tá na promoção agora Da pequena A Cleibon grande De 500 gramas E a Cleibon pequena Tá? Agora vou mostrar pra vocês A parte de mercearia mesmo Vamos lá Gente, aqui embaixo é o arroz Que a gente tá com o arroz Camil agora A gente mudou Fomos obrigados a mudar E estamos estudando agora Como que vai ser a reação dos clientes O comportamento dos clientes O Camil é excelente arroz A gente já conhecia já há muito tempo Mas aqui na região Ele não é tão falado Ele é pouco falado Mas vamos testar Vamos torcer pra dar tudo certo Aí aqui do lado tem açúcar O Sukutang e o Flash Veio pra esse canto aqui, tá gente? Pra gente poder ter um maior controle visual Tá? Porque tava lá embaixo, ó Então assim A gente ficou meio assim Em relação a tanta liberdade Então aqui tá mais perto A gente consegue olhar mais de perto A gente vai tá aqui, ó Dá pra olhar melhor Vocês entenderam ainda Dá pra olhar melhor Dá pra olhar melhor Certo, gente? É igual o mal do Isaac Isso, dá pra olhar melhor, gente Então vocês entenderam aí Não preciso ficar entrando em detalhes aqui Vamos lá Subindo aqui, gente, ó O molho aqui, ó Molho de tomate O molho madeira Esse aqui é o extrato elefante Que o pessoal gosta bastante Tradicional Tem aqui os óleos Óleos, né? Três óleos diferentes ali Gente, queijo aqui Parmesão ralado Tá penduradinho aqui Do lado do macarrão, ó Foi uma dica aqui De uma inscrita nossa E deu muito certo, tá? A gente colocava o queijo Lá no painel, ó Então o pessoal pegava o macarrão E perguntava se tinha o queijo Agora não O pessoal pega o macarrão aqui Pega o macarrão aqui E já puxa o queijo aqui É bem mais fácil Aí tem esse outro macarrão Aqui também O galo Tem os miojos aqui, ó Miojo e E os cup noodles Aqui, papel higiênico Fizemos uma parada aqui Rapidinha, galera Pra receber a mercadoria Tá? Alguns salgadinhos E feijão Que a gente tava sem, ó Estão aqui Aí a Ingrid já tá preparando Aqui o preço também Tá tudo Tudo na correria Mas aí vamos seguir o vídeo aqui, tá? Ó, vou mostrar pra vocês Aqui os papéis higiênicos A gente tem esse bob de 30 metros Opa Aí, tá vendo? Ó Tem esse aqui Jumos 60 metros, tá gente? Esse PH Max aqui Papel higiênico Max Também 60 metros E o Jumos Menorzinho De 30 metros simples Então uma variedadezinha aí No papel higiênico Isso é importante Vou mostrar pra vocês aqui Os cup noodles, ó Carne, galinha E bolonhesa Coco ralado E também o Leite de coco Isso aqui é difícil de vender, hein? Nossa senhora Já tá no preço de custo Já ou mais E nada Difícil, difícil, difícil Aqui do lado do bicarbonato Aqui o royal, tá? A gente tinha a dona Benta Também do fermento Mas aí ficou só o royal Por enquanto, tá? Concentra aí um só Aquele negócio que eu tava falando pra vocês Num outro vídeo Tá bom? Ó, a gente já arrumou aqui o feijão Feijão e o açúcar do lado, gente Aí tem o açúcar Esse daqui é aquele açúcar Fino, tá? Aquele fininho refinado E aqui o cristal 2kg E o cristal de 5kg Que aqui o pessoal gosta mais do maior De 5kg, tá? E do cristal Esse daqui é bem difícil de vender Mas eu gosto de ter Às vezes vem alguém aí na correria E eu gosto desse aqui refinado Mas é menos É bem menos Bom, aqui na parte do suco Também tem o suco de caju Leite, ó A gente tá com esses dois leites Esse da Mari E esse Porto Alegre E aqui o leite em pó Goiabada Doce de leite Nescau Esse aqui é o achocolatado Mas tá Adoçante Gente, surpreendeu o adoçante Eu tinha só 3 aqui pra testar, né? Já vendeu 2, ó Tá saindo aí Devagarzinho, devagarzinho Mas vai O suco aqui a gente já fez Pediu reposição Daqui a pouco tá chegando De camomila E esse daqui é o erva doce O café Daqui da região Deu uma leve abaixadinha Abaixou em 25 centavos Mas ainda continua caro Gente, voltando aqui A gente tá numa hora meio movimentada 11, 15 da manhã Então assim Vai parando e vai vendendo Vai vender salsicha Já acabou a salsicha Aí vamos Do lado do café aqui, gente O coador, tá? Tem um coador aqui E o filtro Aqui a gente só vende o 103 Porque é o que o pessoal mais usa Aquele outro menorzinho O pessoal já não usa muito aqui Aqui em cima Vinagre de maçã E o vinagre de álcool normal Tá? Atum e sardinha Sardinha aqui do lado Atum e sardinha Aqui é palito de dente Porque a gente faz a casada Aqui com o pessoal da azeitona O pessoal aqui adora Tomar uma gelada E comer azeitona Como, né? Como aperitivo Aqui o milho A gente tá com esses dois milhos O sachê E também tem o de latinha aqui Tá bom? Sazon Que é o sazon normal É só carne e galinha Carne e galinha E aqui embaixo a gente tem alguns soltos Diferentes Porque esses aqui Vendem menos fechado O fechado que mais vende é frango E carne mesmo Tá bom? Aqui ao lado tem esses Penininho De caldo de carne Caldo de galinha Esse tempero pronto aqui Vende bastante regional Alho E molho de pimenta Aqui ao lado tem shoyu E tem molho inglês Redchup Mostarda Já chegamos aqui No molho madeira Eu vou subir aqui E vou seguir aqui em cima agora Gente A gente voltando aqui de novo A gente tá aqui, ó Na arrumação Nossa, a gente tá Tá daquele jeito, né? Graças a Deus, né? É isso Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, amor Gente, aqui é os bolos, tá? A massa de bolo pronta Eu tô trabalhando com a apt Só a apt, né? Que esse aqui parece que é outra marca Mas que é um modelo diferente Mas também é uma empim, chocolate e o cenoura Tá? O chocolate é o campeão aqui de vendas, tá bom? Maionese de predileta Arisco e relmas Aqui algumas relatinas sol, tá? Batata palha Aqui é o creme de leite Que tá subindo bastante, hein, gente? Subindo muito Tem o piracanjuba e o italac O pessoal gosta do piracanjuba, tá? Aqui é o leite condensado Aquela mistura E também tem o piracanjuba também O pessoal também gosta muito do piracanjuba Aqui em cima tem aquela maizena, né? O ameido de milho O silom, o silom refio Tem uma fralda aqui da Huggies E já chegamos aqui Virar pra cá agora pra vocês Gente, essa parte aqui é biscoito, chocolate e tal A gente trabalha com esse rex 3,99 Tá? Aquele é muito parecido com o bis Só que o mais barato O bis Só tô aqui com o bis Só o bis original Aquele chocolate mesmo normal O branco já foi Aqui é uma barrinha de chocolate Que tá aqui até soltou aqui o preço Depois a gente vai arrumar Tem o bombom da garoto E aqui é os biscoitos Recheados, tá? Aqui nas glândulas Ai moré morango Ai moré chocolate Da Mix Aqui embaixo eu repito de novo Porque eu tô com essa estratégia agora De trabalhar com os principais Dar uma enxugada aqui nos biscoitos E tá dando muito certo Tem aqui o piraquê Aqui embaixo galera Aqui repete a mesma coisa Coisas que eu já mostrei pra vocês O café, bolo e o bolinho Por quê? Aqui é uma área que a gente vende os pães E os pães já acabaram Eles vão chegar amanhã Então assim que chegar amanhã A gente retira tudo isso aqui Quando vender os pães A gente põe de novo Pra não ficar vazio Porque se ficar vazio Fica muito feio Parece que tá quebrando, né amor? Ah, é verdade É E aqui embaixo a gente fez uma exposição também Pra não deixar vazio Nescau Achocolatado E leite A gente fez uma combinação aqui Pra poder deixar cheinho também Tá bom? Aqui embaixo Desceu aqui os carvão Os carvão aqui no cantinho Pegando até contra o sol A gente tá com a promoção aqui Do Usilin 2kg Sabão em pó Usilin 2kg 9,50 Não tá exposto aqui Tá na placa lá fora Pra o pessoal ver Então galera Aqui a gente tem exposição de água Deu muito certo A água Sempre firme forte No pallet Tá? Gente Aqui a Coca-Cola Não sei se vai dar pra mostrar Direito pra vocês Aqui a Coca-Cola Pet comum 9,50 E as retornáveis Aqui 2 litros A gente tá vendendo por 6,50 A normal E a sem açúcar 6,25 6,25 Gente Cabeça 6,25 Obrigado Ingrid Gente Aqui a água com gás Sem gás Sprite Lyman Suco de uva E a cerveja Long Neck Eizen Bar Aqui em cima Tem as de latinha Galera Que tá 2,50 Agora Tá dando uma subidinha Tá 2,50 Agora é o preço Que o pessoal tá vendendo aqui E a gente também Tá bom? E a gente tá com o Ingrid Que banho agora Acho que o foguinho aqui A gente colocou ele no lugar Do Monster Por enquanto Vamos esperar vender os TNT Primeiro Depois que a gente vender os TNT Eu coloco o Monster Aqui do lado dele Certo Ingrid Aqui a Coca-Cola De 350 A Fantinha Pequenininha Pet E a Coquinha Também Pet de 200 E aqui em cima Capo Tá galera A geladeira da Coca Tá assim Talvez a gente faça Alguma mudança Mais pra frente Colocando alguma coisa nova Aí Talvez É Precisamos de espaço Nela É Mostrando pra vocês Aqui agora Esse aqui é o biscoito De polvilho Tá Que a gente trabalha Essa marca é muito boa Muito conhecida aqui na cidade Salgadinho Gulão Que teve um aumento também Mas o pessoal gosta bastante Então tá aqui Torcida Surpreendeu a gente É Torcida galera Surpreendeu demais Então a gente tá Comprando cada vez mais Torcida Porque tá saindo muito O pessoal gostou muito Do preço Da quantidade Esse aqui é o de 70 gramas Tá Aquele maiorzinho Então o pessoal Curtiu muito Tá vendendo muito Tá vindo mais sabor Desse por aí É Vai vir de camarão agora Isso É Falar que de camarão É top de cera Aqui é o Mais é na Emore Crem Cracker Renata Tá A gente expôs aqui Pipoca Que tem mais Biscoito de polvilho Ranchero Que é aquelas rosquinhas de coco Tem esse biscoitinho aqui Fera Ferinha galera Que a gente tá testando ele aqui A gente vem dia 1 e 20 Tão testando ele Aqui embaixo É aqueles croc barbecue né Que o pessoal chama de pururuca Pururuca Aqui em Minas O pessoal chama de pelinha Mas eu conheço como pururuca também Para os mineiros Pelinha Pelinha Mas pra gente lá De São Paulo Pururuca Aqui as fofuras pequenininhas De 40 gramas Que tá 1 e 40 E vou passar pra cá pra vocês Essa parte aqui de limpeza Tá Parte de limpeza aqui Bombril Assolan Esse outro Esse outro brilo Que é uma variação aqui Do Bombril né Aqui é água sanitária Várias águas sanitárias A gente vende muito isso aqui Nossa senhora É um negócio que mais vende Né Uma água sanitária É verdade É muito forte Aqui a gente tem um fósforo A gente vende o fósforo assim Vende fechado assim Por 3,50 E vende também a caixinha Por 50 centavos Mesma coisa a vela A gente vende assim Fechado E vende também Por 50 centavos A unidade da vela Isso aqui é as buchas De lavar louça Essa da Solan Gente É muito boa Me surpreendeu demais Porque ela é macia E ela não desgasta tão rápido Ela dura bastante E não acredita A panela Aqui o papel alumínio Esses aqui são sacos de lixo De 50 litros 50 litros Vem 10 sacos Acredite Ele sabe Porque ele lava muito bem as louças Quem lava a louça? Você Essa aí está cheia de graça Eu gosto de lavar louça De vez em quando Que é o álcool Gente Álcool 70 Deu uma parada de sair agora Viu gente Saia mais Deu nada Está saindo bem Mas com a pandemia agora Deu uma leve aliviada Estou vendendo Estou sim Está bom Esse daqui É o Pinho Bril Da Bom Bril Pinho original O Pinho Sol Por enquanto Sem chance Esse aqui É aquele desinfetante Casa e perfume Pedra sanitária Da Marina E esse daqui É aquele Inseticida Muito inseticida Abuse Então gente Aqui do inseticida Já vendeu um Trouxe só três Para poder testar Um já vendeu Então na paciência Tem que ter essas coisas Essas coisinhas diferentes Às vezes vem alguém procurando Aqui o detergente IP O neutro e o clean Essa aqui Não é boa de vendas Eu não gostei Não vou pegar mais É a pasta Pasta multiuso rosa cristal Então eu estou fora dela Que é o sabão Glicerinado Da IP Esse outro aqui É de outra marca Classic Sabão de coco Pregador Bom gente Seguindo aqui O espregador Está do pequeno E do grande Pregador do pequeno E do grande Sabão em por aqui O ombro e o usilin A gente nem colocou Esse de dois quilos Ali ainda Acabou de chegar Ele já veio para promoção Aqui É Porque ele só veio Sete pacotes Entendeu E a intenção Era fazer uma bancadinha Com ele aí Bem bacana É isso aí Então em breve Já vai embora Esses sete pacotes Aqui galera Esse é o objetivo Esse é o objetivo Então vamos O ombro e o usilin Aqui é o O down E o comfort Os amaciantes Que a gente trabalha E vamos para a parte Aqui de shampoo e condicionador A gente tem como A gente está trabalhando Com o monange E com a seda Sempre está vendendo Então é uma área legal No início demora um pouco O pessoal acostumar Que você tem Depois que você acostumou Também aí sempre vem alguém E pega Já lembra que você tem Aqui tem um rolom Tem esse herbíssimo Aqui é uma partezinha escolar Que a gente fez aqui Para não ficar perdendo Cola, apontador, borracha e lápis Porque as vezes o pessoal vem E pelo menos a gente tem E caneta tem um ali no painel A preta e a azul Daqui a pouco eu mostro o painel Para vocês melhor Mas aí tem a preta e a azul ali Acho que a gente está conseguindo Ficar bem completinho Sabe? Isso mesmo Então cada vez mais A gente trabalha para isso Para ter mais opções Que as pessoas precisam A gente não gosta de ter coisa Que fica parada aqui A gente quer coisas Que o pessoal precisa Que gira Que venda, né? Aqui o creme dental oral B sorriso E o Colgate Aquele maior de 180 gramas Absorvente A gente concentrou nesse aqui Porque esse resolve o problema Então ficamos com esse Lenço umedecido Aqui alguns medicamentos Adoro Flex Torcilax De pirona Aqui embaixo Sabonete, tá? É a área que a gente tem Que ter bastante Variação de fragrância O pessoal gosta de sempre mudar Então tem o Lux Tem o Francis O Albany O Evan E o Flor Aqui é o algodão Cotonete E aqui atrás Acetona Você vê que até vender uma aqui Tem que puxar para frente Acetona E aqui embaixo, gente A gente colocou Uma exposição de refrigerante Para poder o pessoal ver Quais tem no freezer Porque aí sempre tem aquela dúvida Ah, quais que eu tenho Qual que você tem gelado aí Então a gente consegue Mostrar para o cliente aqui De uma maneira mais fácil, né? Então tem o Guaraná Antártica De um litro e meio De dois litros Coca-Cola O Itta O Itta Tem cola também Tá limão Guaraná Laranja e cola Tropical e suquita Suquita de uva e de laranja Tá bom? Esses aqui são os refrigerantes Que a gente trabalha Mais a retornável Que não nem precisa estar aqui Porque a retornável Já se auto Se auto vende Da Coca-Cola E por favor Não julguem por estar Na sessão de perfumaria Tá, gente? Que é pequenininho Foi um espaço Que sobrou na mercearia E que não ocorre acidentes É isso aí Exatamente, galera Exatamente É, exatamente Aqui tem a balança Onde fica os ovos Os ovos eu estou esperando chegar Já zerou Vai chegar amanhã A gente gosta sempre de vender o ovo Dentro de uma semana A gente não gosta de deixar o ovo Ficar aqui Vegetando aqui Então é Chegou, vendeu Essa é a nossa lógica De vender o ovo Sempre fresquinho, né? Nunca temos problema de ovo, né amor? Tá sempre bonitinho Ninguém reclama Que tem um frizz Cheio de coisinha aqui As pessoas vêm comprar ovo aqui Reclamam demais Que comprou ovo estragado Em algum outro lugar E aqui Zero reclamação de ovo estragado Exatamente Justamente por isso Que a gente sempre está pegando fresquinho Tá bom? Aqui tem alguns cartazes, tá gente? E aqui o painel Tá? O painel está até meio vazinho A gente vai começar a dar uma trabalhada nele de novo Mas tem muita coisinha aqui Luz Palito Gilete É, muita coisinha Durex Chupeta Tem um monte de coisinha aqui Tem pelos aqui embaixo Já pra mostrar Já pra mostrar Ele é no lado Esqueiro Então O painel A gente às vezes até dá uma esquecida neles Mas ele sempre está vendendo Né? Descova, né amor? É verdade Está sempre vendendo A visão aqui, gente Que é a nossa visão aqui De De atendimento É essa Então Por isso que eu coloquei o suco aqui Tá vendo? A gente colocou o suco aqui Porque aqui a gente consegue ter um controle maior Tava bem Tava uma movimentação muito estranha aqui, tá? É O suco aí E a bomboniere No baleiro A bomboniere é aqui, ó Porque aí evita Tenta fazer uma ação na bomboniere, amor Vai lá Não tem como, né? Tenta fazer uma ação aí Vai Mete a mão aí Tá bom Olha lá, tá vendo? Mas antes Aqui em cima, gente E aqui Cada virada De sacola Cada negócio É Tanto que a gente já chegou a tragar A pegar, então Ainda mais que a gente não tem câmera, gente Então Tem que ter cuidado com isso Entendeu? Acabou, assim Sabe? Já é Acho muito legal, assim Ficava no lado de fora Acho muito bonito, tá? Mas aqui não funcionou Então É isso aí É isso aí Gente, então Espero que vocês tenham gostado aí Do tour Tá bom? Se você quer novo Se inscreve Deixa o like aqui no vídeo Dá aquela moral pra nós E até o próximo vídeo Ativa o sininho De notificações Valeu, galera Boas vendas